Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje é um dia muito importante. Hoje a gente comemora, hoje dia 18 de abril, a gente comemora o dia nacional da literatura infantil, do livro infantil. Então, por que será que a gente comemora esse dia, no dia 18? O livro é tão importante, tem um dia só dele, porque nesse dia também nasceu Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele é considerado o pai da literatura infantil nacional brasileira. Então, hoje, quem vai contar a história para vocês não sou eu. Quem vai contar para vocês a história é uma pessoa. Ela acha que é uma pessoa, né? Mas vocês vão descobrir. Vão ver se ela é ou não uma pessoa. Que foi criada pelo Monteiro Lobato, um dos personagens infantis mais importantes, assim, e que as crianças amam, que vocês amam. Eu amo, eu sou apaixonada por ela. Então, vamos lá? Vem, vem, vem. Ah, ela tá chegando, tá chegando, tá chegando. Calma. Ai, cheguei! Vocês me conhecem? Hum, quem eu sou? É, eu sou aquela boneca, a Emília. O meu pai, quem me criou, me desenhou e colocou num livro, foi o Monteiro Lobato. É, ele que me criou. Então, ele criou os personagens do sítio do Picapó Amarelo. E eu sou a boneca da Narizinho, a menina do nariz arrebitado. E também sou amiga do Pedrinho, da vovó, dona Benta e da tia Anastácia. A tia Anastácia ajudou a me fazer. Ela que pegou a linha, a agulha e foi me costurando. Colocou em mim esses olhos feitos de botão e fez pintinhas. Meu cabelo todo colorido, bem bonito, ó. E essa roupa bem linda que vocês estão vendo, ó. Muito legal, né? Ela que me criou. Eu sou uma boneca que sou muito amiga de todos e tenho muitas ideias legais. Teve um dia que eu resolvi casar. Mas sabe com quem que eu casei? Com o Rabicó, que é um porquinho. Mas eu não queria casar com ele. Porque ele é muito, muito sujo. Ele vai na lama e faz muita bagunça. E se suja todo de lama. Faz assim e ronca. Muito, muito barulhento. Ele é um marquês de Rabicó. Por isso que eu resolvi casar com ele. É, o Monteiro Lobato escreveu lá que eu casava com Rabicó. E virava marquesa de Rabicó, né? Eu também fui no reino das águas claras. Lá tem príncipe peixe, tem sereias, tem muitas coisas legais. Mas todo mundo tem medo, sabe de que? No sítio? Da dona Cuca. Ai, ela é uma jacaroa muito feia, medonha, que mete medo em todo mundo. Lá no sítio a gente brinca muito e tem muitas aventuras legais, né? É, eu já apareci na TV. Uhum. Eu tinha uma série na TV. Uhum. Onde tinha muitos personagens e muitas histórias que eu inventei da minha cabeça. Uhum. Espero que vocês tenham gostado. A professora Maria conta muitas histórias pra vocês, né? Uhum. Eu sei. Eu vejo. Eu assisto os vídeos dela. E acho ela muito legal. Vocês gostam dela? Uhum. Espero que sim. Ela me convidou hoje pra vir aqui pra contar pra vocês a minha história. Então, eu sou a Emília, que fui criada de linha, agulha e pedaços de pano e fui transformada em boneca. Mas um dia eu tomei uma poção mágica. É. E virei... Fiquei assim. Fiquei, gente. Ó, comecei a falar e eu falo, 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 falo e todo mundo me entende. Até o Visconde de Sabugosa também me entende. Eu gosto muito dele porque ele gosta muito de livros. Uhum. E hoje eu vim aqui pra falar pra vocês que é aniversário do Monteiro Lobato, que é dia da literatura brasileira. Uhum. Que é dia do livro infantil. É. Ai, não. Da literatura brasileira, não. Do livro infantil, gente. Ai, eu tô toda confusa hoje. Mas é muito legal estar falando com vocês. Uhum. Eu ia dançar, mas a música não deu. Então, beijo pra vocês. Amo todos vocês também, tá? E não deixem de curtir o vídeo. Tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau que eu vou lá no reino das águas claras, tá bom? O príncipe me convidou pro baile. Não posso me atrasar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.